Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que sim, tá bom? Hoje eu vou trazer vocês aqui mais um dia comigo, porque... Vou fazer umas coisinhas por aqui e vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Vou fazer, inclusive, esse tempero aqui, ó, que vocês têm... Malu, como que você faz seu tempero? Vou gravar hoje pra vocês. Esse tempero é um tempero que, quando eu trabalhava, né, vendendo minhas linguiças na rua, que alguns de vocês sabem que eu já fiz linguiça pra vender na rua, né? E eu fazia também esse tempero aqui, que eu vou fazer hoje. Vou mostrar pra vocês como que é. O pessoal que compravam na minha mão gostava bastante, sabe? Então, eu vou fazer hoje pra mostrar pra vocês como que é. E realmente ele é bem gostoso. Eu fazia pra vender e usava aqui em casa. Aí, vou primeiro dar uma geral aqui, né, eu dou uma organizadinha, que a maioria eu vou usar, mas vou separar só o que eu vou usar. A pia ainda tá assim, ó, bem bagunçada também. Vou lavar toda essa louça. Vou guardar esse feijão aqui, porque eu cozinhei ontem à noite e não guardei. E vou mostrando pra vocês, tá bom? Espero bastante que vocês gostem. E já convido vocês a se inscrever aqui no canal, se não for inscrito ainda. Me seguir no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela pra vocês. deixar bastante like, né, pra mim. E comentar. Comentem bastante, tá bom? Comentem aí como que vocês costumam fazer o temperinho de vocês, pra deixar a comidinha bem gostosa, né? Que o temperinho ajuda bem a comida a ficar caprichada e gostosinha, bem saborosa. Então, é isso. Vou dar primeiro uma geral, né, na cozinha. Que aí, daí a pouco, eu vou mostrar pra vocês bem passo a passo, assim, o jeito que eu faço o tempero, tá bom? Então, vamos lá. Ajeitar a primeira bagunça. Já vou começar guardando aqui meu feijão, né? Como eu já disse pra vocês, eu guardo tudo assim, ó, nesses potinhos de 500 gramas de margarina. Guardo tudo pra guardar o feijão na geladeira, tá bom, gente? Porque a gente recicla, né? Ficar jogando tudo fora aí, comprando potinho pra guardar feijão. Acho que vale a pena reciclar, assim. Aí, esse aqui também. Ó, tampa assim, ó. Deixo tudo lá no congelador, cozinhei aqui um quilo de feijão. Aí deixo tudo separadinho e vou afogando de acordo com o que acaba. Afogo uma, acaba, afogo outra. Desguardada no congelador, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, então Eu comprei o alho Assim ó, descascado Eu gosto de comprar O pacote fechado de 1kg Mas não tinha ali onde eu fui Aí eu comprei assim nas bandejinhas Essas bandejinhas vem com 250 gramas De alho Eu comprei 3 Comprei 3 Já despejei aqui Porque é pra olhar Se tem algum estragado Se tiver algum podre eu tiro Aparentemente está até Bonzinho, ele estava bem sequinho Não tem nada estragado Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Só com alho Porque as vezes tem gente Que não gosta de Colocar o verde no Arroz No arroz Algumas coisas Então eu vou fazer um pouco só alho E o resto Eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Bem caprichado Primeiro eu vou bater Esse aqui Que eu vou colocar só alho Vou ver a quantidade Ali a quantidade de alho Eu gosto bastante de alho Sabe? Essa comida aqui em casa Eu gosto de fazer com Mais alho, né? Bem temperadinha de alho Então Se você gosta Capricha no alho, né? Não tem problema Aí eu vou colocar Tirando essas pontinhas Porque Fica preta E aqui comigo Eu vou colocar Aqui nesse processador Acho que eu vou colocar Uma quantidade Mais ou menos Colocar essa quantidade O outro eu uso em feijão Em carne Eu uso em tudo, né? Então eu vou deixar Esse aqui pra Outra parte Vou bater primeiro esse Deixa eu pegar Uma colher aqui Vou mexer um pouco Assim, ó Porque o O liquidificador Demora mais Pra triturar É Tritura melhor Mas É ruim, né? Pra triturar No liquidificador Aí, ó Fica até bom, ó Não tá ruim não Tá bem Cortadinho Só que eu vou bater Mais um pouquinho Porque ficou Umas partes Que não misturaram bem Ó Bem trituradinho Tá vendo? Eu Quando bato No liquidificador Eu coloco Uma cebola Um pouquinho De água Só pra ajudar No processo De bater, né? Então se você não tem Processador Pode bater no liquidificador Tem gente que coloca Óleo Eu não gosto De colocar óleo Eu prefiro colocar Um pouquinho De água E ir colocando Bem pouquinho Só pra ir soltando Ajudando no processo De bater, né? E pronto, ó Mas aqui assim Tá ótimo Agora eu vou colocar Uma vasilha Deixa eu pegar A vasilha Aí gente, ó Peguei essa vasilha maior Que depois eu vou misturar O outro, né? E aproveito a mesma vasilha Ó Tem essa quantidade aqui Deve dar uns 250 gramas Né? De alho Mais ou menos Aí eu vou colocar, ó Duas colherzinhas De sal Por quê? Porque na hora Que você tá cozinhando Se você quiser Mais tempero Né? Mais alho Você coloca E não tem risco De salgar, né? Se você colocar Muito sal aqui Fala, nossa Queria colocar Mais um pouco De alho Aí, mas se você Colocar demais Já vai salgar Sua comida Agora sim Você pode Colocar um pouco Mais de alho Quando você quiser Na comida Quando você não quiser Colocar muito alho Você coloca Um pouco De tempero E se necessário Você ajusta O alho O sal No caso Na panela Na panela, né? Então Esse salzinho aqui Eu coloco mais Pra Conservar mesmo O alho, né? Porque não tem nada Só O sal Então Essas embalagens Aqui, ó De maionese De 500 gramas Também Eu Já Higienizei Elas Já estavam Guardadas Limpas, né? Aí eu passei Uma água Fervendo Em todas Deixei secar Agora Vou colocar Aqui o alho Vou deixar Vou deixar Esse aqui Que é mais Só pra eu Colocar No arroz Nenhuma coisa Que eu não quiser Quando eu não quiser Colocar Com temperos Cheiro verde Com tudo Aí eu uso Esse aqui Se não Eu uso O outro mesmo Em tudo Então Eu gosto de deixar Reservado Porque quando Eu não tenho Cabeça de alho Ali na fruteira Você quer o alho Branco Bem tampadinho Vou deixar Guardado na geladeira Porque Por via das dúvidas Dúvidas Eu sempre guardo Na geladeira Não sei quanto tempo Vai durar Agora Vamos pro próximo Agora Gente Eu vou acabar De colocar Aqui Todo o restante Do ar Vou colocar Tudo aqui Vou já Até colocar Um pouco Aqui De Coisas Que ajudam Que tá Ainda um pouco Vazio Vou colocar Pimentão Ó Eu comprei Lá No sacolão Esses pimentões Aqui Da mesma Banca Que fica o verde Tinha esses Que já estavam Começando a amadurecer Eu peguei eles Porque eu já ia Usar aqui No tempero E eu gosto É bom Dar uma corzinha Bonita Aí comprei Eles Vou colocar Aqui São dois Um pequeno E um pouquinho Maior Mas você Sabe aí Como que você A quantidade de alho Que você tá colocando Seu truquezinho Pra fazer o seu Tô falando O jeito do meu Porque se não te interessar Fazer igual Fica bem gostoso Vou colocar Vou colocar aqui O tempero O pimentão No caso Vou colocar Cebola Também Ó Cebola Branca Vou colocar Aqui Quando eu fazia Esse temperinho Pra vender Nossa Pouco Ficava Quando eu não levava Nossa Meu Deus Aí já desceu Aqui um pouco Eu vou pegar Vou colocar Um pouco De cheiro verde Aí já Também Eu tenho Aqui ó Eu tenho Coentro Salsinha E cebolinha Né Se você não gostar De um dos três Você coloca Só o que você gosta Eu vou colocar Os três Porque Como eu disse Pra vocês Esse tempero Eu tempero Feijão Tempero Carne É Um refogadinho De verdura Que a gente faz Também Fica bem gostoso Então Se você Não gostar Não coloca Eu vou começar Colocando a cebola Vou ver aqui Qualquer coisa Eu divido Metade Metade Pra eu bater O resto Do cheiro verde Pra não forçar Muito aqui Vai ficar muito cheio Mas vou começar Batendo assim Gente Como tava bem cheio Eu tirei Ó Tirei metade Bati Né Aí agora Vou acabar De bater Aqui o restante Porque Pesou Aí não quis rodar Mas aí Tirei a metade Que eu coloquei Muito mesmo Agora Aí coloquei De volta O que eu já tinha Batido um pouco antes Coloquei tudo aqui Pra misturar Olha Deu O pote cheio Tá vendo Bastante tempero Né E tá um cheiro Aqui gente Eu tô até Lagrimejando Tão forte Que tá Agora Vou colocar ali Peraí Só um minutinho Trouxe aqui Pra bancada Ó Despejar tudo aqui Nessa vasilha maior Esse aqui É Não coloquei Nada assim Coloquei Ó Vou falar pra vocês Exatamente O que eu coloquei Nesse verde aqui Coloquei Alho Né Como vocês viram Coloquei Salsinha Cebolinha Coentro Pimentão E cebola Só isso Tá bom Agora Eu vou pegar Aqui Olha Ele dá uma água Mesmo Né Porque cebola O cheiro verde O pimentão Mas eu não vou escorrer fora Não Porque isso daí É os negócios Do Tempero Né Eu vou pegar Aqui Olha O sal Ó Tá cheio Praticamente Que eu só tirei Duas colheres Pra Colocar no branco Né Que tá aqui Nesse Então esse aqui Eu vou colocar ele Mais ou menos Olha Mais ou menos Um meio pacotinho De sal Porque tem bastante Tempero Então Colocar assim ó Mais um pouquinho Colocar assim ó Meio pacote Tá vendo Porque é aquele negócio Que eu falei pra vocês Aí o sal Você pode ajustar Na panela Né O sal aqui É só pra conservar O tempero O Rian chegando Da escola Só um minutinho Que eu já vou Voltar aqui Aí olha Coloquei aqui Tem gente Que coloca Condimentos também Né Eu até tenho Ali Tenho tudo Ali Páprica Coloral O açafrão Tenho tudo Mas Eu particularmente Não coloco Porque eu acho Assim Olha Tem pessoas Que nem quando eu vendia Na rua As pessoas falavam Ah lá em casa Não gostam disso Não gostam daquilo Né Ou tem pessoas Que não gostam Esse aqui Ela levavam Falavam Que some Na comida Que as pessoas Que reclamavam Nem via Né Mas aí Eu acho Que o condimento Também é aquele negócio Você vê Dependendo Da onde você Você tá cozinhando Você não quer colocar Quer só um temperinho Assim mesmo Né Não quer os condimentos Nem nada Você não Né Então vou deixar Eu deixo isso A gosto Tem tudo ali Tanto eu vendia Também separado Aí olha Vou pegar tudo Vou colocar aqui Ó Tá bem forte Mesmo Tá até Saindo água no olho Aqui Já vou colocar Tudo aqui ó Bem molhadinho mesmo Mas tá com sal Né Pra conservar E vou deixar Guardado Na geladeira Também Viu gente Esse aqui Como eu vou usar ele Carne É Feijão Verduras Não vai durar Tanto Assim né Deve acabar Mais rápido Olha Não tinha Um quilo de alho Né Tinha 750 gramas No caso Ó Fiz Deu quase cheio Dois desses Cheinho Olha E mais o branquinho Que é pra você usar Né Quando você não quiser Colocar o verde Delícia né Tampar tudo E guardo Tudo na geladeira Tá bom gente Bom gente Não reparem Ó Fazer tempero Arde né Nariz O olho O alho Cheiro verde Tudo Aí tá bom Mas fica com um cheiro Muito bom Aí É Não cheira a geladeira Viu gente Deixando tampadinho Assim ó Não dá cheiro nenhum Na geladeira Pode deixar tranquilo Eu coloco sempre lá embaixo Na prateleira de baixo No cantinho E vou pegando A medida que eu vou usando Entendeu Porque eu pus Apesar que tem o sal Mas também tem bastante Né Tem cheiro verde Tem tudo isso Então Fica na geladeira Até acabar Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De Acompanhar aqui comigo Esse Né Fazer meu temperinho E comentem bastante aqui Como que vocês fazem O tempero de vocês Quero saber também Tá bom E eu vou usando aí No meu dia a dia Claro E vou mostrando tudo Pra vocês Façam aí na casa de vocês Se vocês não gostarem De uma coisa Ou outra Enfim Faz do jeitinho Que vocês quiserem Mas faz ó Fica bom E na hora de Ajuda bastante Na hora que a gente vai Preparar a comida Né Às vezes você tá com uma pressa Aí você já Lembra do alho Ainda tem que descascar Tem que né Todo aquele processo Aqui não Já tá no jeitinho Só pegar e usar Né Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau